Fala galera do Peixão News, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo peço para que vocês se inscrevam no nosso canal e curta o vídeo. Assim você não perderá uma notícia do nosso peixão. E vamos lá! O técnico Fábio Carilli deve ter à disposição novamente 3 jogadores considerados titulares do Santos para o jogo contra o Mirassol, na quinta-feira, às 19h, fora de casa. Um deles, porém, pode começar a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista no banco de reservas por causa da boa atuação de seu concorrente contra o Ituano, no último domingo. O volante Camacho cumpriu suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano. Considerado titular absoluto por Fábio Carilli, o jogador deve voltar ao time contra o Mirassol e formar o meio de campo com Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart. Na lateral esquerda, uma dúvida. Felipe Donatan perdeu o jogo contra o Ituano por causa de desgaste físico. Contra o Mirassol, deve ficar à disposição novamente. No último domingo, porém, seu substituto, Lucas Pires, se destacou. Vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Lucas Pires tem entrado no decorrer dos Jogos dos Santos. Contra o Ituano, foi titular pela primeira vez na temporada e deu até assistência para o gol de Ricardo Goulart. Com a boa atuação, Lucas Pires pode ter convencido o técnico Fábio Carilli de que merece uma chance de ter sequência como titular. Por isso, Felipe Donatan ainda é dúvida para enfrentar o Mirassol entre os 11 que começarão jogando. A melhor notícia para o técnico Fábio Carilli seja, talvez, a provável volta do atacante Ângelo. O garoto de apenas 17 anos havia sofrido uma entorce no tornozelo esquerdo no empate em 1x1 com o São Bernardo, na última quinta-feira, na Vila Belmiro. Com o problema físico, Ângelo não enfrentou o Ituano no domingo. Na segunda, porém, treinou em campo no CT Rei Pelé e pode ser relacionado para enfrentar o Mirassol. O Santos viaja já nesta terça-feira para São José do Rio Preto, onde treinará, no estádio Teixeirão, de olho na partida de quinta-feira. A provável escalação do Santos para o próximo jogo no Campeonato Paulista, portanto, é João Paulo, Madison, Kaique, Eduardo Bauerman e Felipe Donatan, ou Lucas Pires Camacho, Zanocelo e Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Bom galera do Peixão News esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos do nosso peixão diariamente. Até mais.